Acabamos de aprovar aqui na comissão a medida provisória número 898, que pelo relatório do senador Randolph, sob a presidência do deputado Camilo Capiberib, garantiu que o 13º do Bolsa Família será uma política permanente. Todos os anos terá 13º no Bolsa Família. E criou o 13º para o BPC, para o Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício pago para idosos e deficientes de baixa renda. Isso é uma medida fundamental. Num país em que cresce a desigualdade, em que continua em queda a renda dos mais pobres, nós estamos efetivamente combatendo a pobreza e garantindo maior dignidade para as pessoas. Por outro lado, como forma de compensar, do ponto de vista fiscal, esses benefícios, nós criamos o Come Cota dos Fundos Exclusivos, garantindo agora que os mais ricos paguem imposto de renda sobre os seus rendimentos. Não é razoável que todo brasileiro pague imposto de renda sobre o rendimento de qualquer aplicação e os multimilionários não paguem. Quem encontrou a solução de financiamento, e a partir de um princípio elementar, não existe combate à desigualdade com irresponsabilidade fiscal. A luta não acabou, mas eu tenho certeza que essa união de esforços que fomos nós, mas foram vários outros senadores e deputados, e o movimento social, lá vai ser difícil segurar a gente no plenário. O país precisa de equilíbrio fiscal, precisa ser responsável do ponto de vista fiscal, mas essa responsabilidade tem que ter o objetivo final, o combate à desigualdade. Vencemos uma batalha e vamos juntos para a próxima.